Olá galera, Sérgio Bertolucci e Xtreme 21, estou aqui para mostrar e fazer junto com você mais um treino progressivo de 5 minutos. Não sabe como é que é? Presta atenção então. Primeiro vou mostrar os dois exercícios que nós vamos combinar durante esses 5 minutos. Primeiro, vou caminhar com as mãos até ficar retinho, largo o corpo lá no chão, tiro o pé lá atrás, faço um apoio e volto. Quando eu voltar, eu vou fazer uma passada para trás, que uma perna e a outra vai contar um. Então vamos fazer da maneira progressiva, vou fazer um apoio lá, um com cada perna aqui. Dois apoios lá, dois aqui alternando cada perna e assim eu vou progressivo até fechar os 5 minutos, você vai junto comigo. Vamos fazer? Está preparado? Um, três, dois, um, comecei, vambora. Vai lá, caminha, faz, volta, passa um, outro. Agora são dois, um, dois, voltei, um, dois, agora são três. Vamos somando assim, um, dois, aí tenta fazer junto comigo, vamos contar aqui. Um, dois, três, bate para o quatro, solta lá embaixo, aproveita o embalo, três, quatro, volta, passa um, vai contando para não se perder, dois, três, começa a pegar, quatro, a minha para cinco, vambora. Um, dois, três, quatro, cinco, ajeita aí, um, dois, e aí como é que está aí? Está pegando? Três, eu estou sentindo, quatro, mais um, cinco e vai para o seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São cinco minutos, vamos lá na passada. Passada para trás, um, dois, cuida para não dar ajoelhada lá no chão. Três, quatro, são seis, cinco, seis. Eu vou para o sete, e você está comigo? Vai dar dois minutos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Voltou. Passada para trás. Um, dois, são sete. Vai no seu ritmo aí. Três, eu estou no meu aqui. Quatro, cinco, seis, não deixa de respirar, sete. Estou partindo para o oito, sem parar. Caminha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, beleza. Vamos para oito. Estamos chegando no minuto três. Um, dois, três, concentra e vai. Vai que dá. Quatro, estou indo aqui, vai aí também. Cinco, vamos lá. Seis, vai bem lá embaixo. Sete. Vai com o joelho bem lá no chão, cuida para não bater. Oito. Aí. Agora vou nove, né? Vamos nove. Um, dois, três, seis, sete, oito, nove. Opa. Volta no braço. Não pode roubar. Vamos lá. Um, são nove. Dois, três. Estou sentindo bastante a perna. Quatro. Cinco. Mas não deixa cair o ritmo. Um, dois, seis, sete, oito, e nove. Vamos para o dez. Volta pouco. Eu vou completar esse dez. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí. Deu dez. Vou completar. E vou abrir o onze. Dois. Três. Pegando tudo. Quatro. Esse treino é bem completo. Cinco. Seis. Sete. Eu vou abrir o onze. Oito. Nove. Dez. Nove. Vambora. A minha. São dez ou onze. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Oito. Dez. Onze. Vamos para a passada. Faltam dez segundos. Um. Não importa se já está para terminar. Dois. Vai até o final. Três. Quatro. E cinco. Cinco. E fechou cinco minutos. Dois. 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 Dois.